O grande astro internacional, o Léo Lins, está aqui no programa. Siga lá o Instagram, arroba Danilo Gentili. Siga o Léo Lins também, arroba Léo Lins. Muito obrigado, piada sempre de muito bom gosto. Vai lá, você tem a sua matéria. A gente tem, eu fui investigar o machismo e o feminismo. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos ver. Machismo e feminismo. Embora a sonoridade seja parecida, eles não são opostos. Em outras épocas, o machismo já teve um lado positivo. Como o homem que defende o bem-estar de sua família, tinha atitudes altruístas, respeito e responsabilidade. Alguns chamam isso de cavaleirismo. Hoje, o machismo é associado a muitas coisas de ruim. Como, por exemplo, a misoginia e chauvinismo. Palavras que 85% dos brasileiros nem sabem o que significa. Já o feminismo luta pela igualdade entre homens e mulheres. Ele surgiu no século XIX, época que as mulheres não tinham nem direito a voto. Hoje, o feminismo, por algumas pessoas, é associado a mulheres peludas e com raiva de homens. O que será que os populares acham disso? Mas, pra você, o que é machismo? É o cara achar que as mulheres não têm direito às mesmas coisas que ele tem, né? Machismo? Isso. Faça a gente amar a Deus, só. Amar a Deus? É. Você é um cara machista, então? É, machismo. Amar a Jesus Cristo e a noção é parecida. E o feminismo? Tem aquela que luta pelos direitos de ser igual e tem aquela também que quer ser melhor do que o outro. Pra você, o que é uma feminaze? Bem neurótica. Ah, morte aos paus, não sei o quê. Você acha ofensivo um rapaz te elogiar na rua? Sim. Eu acho que você tem que guardar sua opinião pra si. Os caras falam, nossa, pô, que gata. Aí já é bacana, eu já gosto. Toda mulher quer ouvir o elogio. Ótimo dia, moça maravilhosa, simpática. Parabéns pela sua beleza, pela sua simpatia que você tem. Tu conseguiu pegar alguém falando essa merda? Olha aí. Que isso, cara? Se o cara falar uma gostosa... Ah, eu me sinto, ganhei o dia. Se o cara falar, porra, se eu te pegar, eu vou te arregaçar. Fala, é com nós mesmo. Se uma mulher quiser rachar a conta com você... É a minha só, não tem como, ela não paga nada. Se ela quiser pagar tudo agora... Eu acharia bom, mas ela não paga. Você é casado, tem... Hoje eu vivo com uma mulher, quase 10 anos eu tô com ela. Ela que manda em você, então? Sempre a mulher. Se é que eu tô frágil, é o homem. É isso aí, porra, eu também sou pão-mandado. Na sua casa, quem é que fazia as tarefas da casa? Ah, um tempo foi a secretária, depois minha mãe. Então você é que nem o Danilo Gentili. A mamãe faz tudo. Ah, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, 30 anos, mamãe passa, mamãe lava, mamãe bota a fralda. Você acha que a mulher precisa do homem pra alguma coisa, hein? Pra quê? Pra engravidar. Aí pode adotar uma. Você acha que uma mulher que fica com vários caras, ela é uma vadia? Não sendo a minha filha, pode ficar... Você já ficou com vários caras? Já. Você se considera galinha? Ah, o ponto de vista da maioria, sim. Você já foi pra cama com metade da cidade? Não, não chegou a esse ponto ainda, não. Mas tem essa meta? Talvez. Por que não? Agressão. Você é a favor ou contra? Contra. E na cama? A favor. Um tapinha não dói? Nunca. Já levou também, então? Gostoso. Se não for com a mão no tapinha, pode. Se não for com a mão, pode. Uma chulapada, então. Aquela assim, ó. Não, não em mim, não. Eu te adianta pedir pra dar um chute nela? Que dica. Bom, então, boa sorte cobrando o pênalti daí em diante, viu? Pra melhorar seu alto astral, o que funciona mais? Chocolate ou rola? Até engasgou, hein? O que te anima mais? Chocolate ou rola? Os dois. É uma combinação perfeita. Encerra aqui, mano. Baseado na opinião pública, nós vamos resumir pra você. A feminista acredita na igualdade. Só um momento? A conta, por favor. Claro, só um minutinho. Claro, depois não. Obrigado. Peraí, que palhaçada é essa? Eu te pedi a conta, não foi ele? O que você entregou pra ele? Quer dizer, só porque eu sou mulher eu não posso pagar a conta agora. É um lugar machista, é esse? Perdão, desculpa. Perdão. Tudo bem. Quer saber? Não vou financiar nenhum comércio machista. Pode pagar você, não tem problema. O machista crê na superioridade masculina, exceto no caso da Graciane Barbosa e o Bela. E tal superioridade lhe dá poder pra certas atitudes. Mas que absurdo, esses brasileiros machistas na Rússia pegaram essa menina inocente que não sabia nada da língua e ficaram falando pra ela repetir buceta rosa, buceta rosa. Que bando de trouxa. Odeio machismo. Eu vi realmente muito feio. Você tá pensando em sair assim comigo na rua? De jeito nenhum, não vai sair assim não. Ué, mas mulher pode se vestir do jeito que quiser. Pode, pode. O problema é que o brasileiro ainda é muito machista. A gente vive numa sociedade retrógrada. Você sabe como é que é. Vai ficar falada. Vamos falar mal, não vai pegar bem. Ué, mas ontem você saiu com a sua esposa desse jeito. Olha aqui no Instagram. Olha, falando nisso, tá vibrando aqui, ó. Já tá me ligando. Olha aí, dá licença um instantinho. Oi, amor, tudo bem? Ih, trabalho tá difícil hoje. Reunião até tarde. O Marcelo deixou a papelada aqui e foi pra zona. É, vou ter que virar noite aqui. Vou ter que virar noite. Não vai ter jeito. E a maioria da população que não se declara nem machista e nem feminista está cagando pros dois. Ótimo estudo aí. A partir de hoje, o curso de Sociologia da USP terá vídeos do Léo Lins. Parabéns. Pô, eu fico muito... A gente tá abordando esses temas que dividem o Brasil. Legalização das drogas, porte de arma. Em breve vai ser o cabelo do Neymar. São coisas que dividem a opinião. Entra lá no YouTube e procura, tá?